É o pregão de guerra, Jeep Auto Premiere aqui em Joinville, meus queridos. Vem logo pra cá, são condições incríveis, até as 8 horas da noite. Tô aqui com o Vitor, é o gerente, ele vai contar pra você. Vale a pena vir hoje até Joinville? Não vale, hein, Vitor? Muito, vem pra cá, pra Joinville, na Auto Premiere aqui, que você vai ter a melhor experiência de compra e as melhores condições do mercado do ano. Eu tô falando a verdade, vem pra cá que a gente prova, é a melhor condição do ano pra você sair de jipe zero quilômetro aqui no pregão de guerra em Joinville, da Auto Premiere. É uma equipe gigante, todo o pessoal de Jaraguá do Sul tá aqui hoje, então só tá faltando você, tá bom? Vem logo pra cá em Joinville, qual o endereço? Boa, Doutor João Colim, número 1364. Esse é o pregão de guerra, Jeep Auto Premiere com a sua Jaraguá FM, a rádio que toca mais música.